Marcelo, grande mestre, o que faria você desistir de Casas Bahia? Quando a tese não fizer sentido. Se eu olhar uma situação na qual a tese não faça sentido, não faz sentido eu estar ali. Aquele dinheiro tendo caído ou não tendo caído é muito melhor alocado em outro lugar. Por quê? Porque ele estando alocado em outro lugar, ele tem uma possibilidade de crescimento muito mais agressiva. Então, assim, se a tese deixa de fazer sentido, você chega num ponto em que eu olho e falo, não, isso daqui não vai para lugar nenhum. Não tem por que estar ali. Por quê? Porque se eu colocar em qualquer outro lugar, entre não ir para lugar nenhum e ir para algum lugar, é bônus. Não importa que eu paguei X reais lá atrás. O que importa é onde é que está melhor alocado aquele capital e para onde eu vou conseguir um melhor ganho. Isso aí é o que interessa. Para o meu portfólio, o que interessa é o que vai fazer crescer aquele capital. Médio e longo prazo. Então, o que me faria desistir de Casas Bahia é o que me faria desistir de qualquer operação. Não fazer mais sentido a tese de investimento. Como demonstrado num vídeo de 28 minutos falando sem parar, no domingo estamos longe de qualquer coisa vagamente que assemelhe não ter tese de investimento. A tese de investimento está super alinhada e essa, de fato, não é a minha preocupação. Tanto é que quando eu posto um vídeo daquele, se eu posto um vídeo falando besteira, os comentários vão vir todos com fundamentação do porquê que eu estou falando besteira. Eu posto um vídeo daquele e não vem nada, só vem gracinha. Então, assim, eu entendo. Está todo mundo empolgado, um pedaço do pessoal oportunisticamente empurrando para baixo, um outro pedaço, de fato, completamente desesperado, mas eu sinto muito. Não é porque estão queimando mais bruxas que eu vou entrar na brincadeira junto. Certo? Então, enquanto a tese fizer sentido, eu estou comprado. Então, eu vou entrar na brincadeira.